Traga acidente lá na BR-116, um motorista de uma carreta morreu após um acidente com um carro na BR-116 à altura de Moriaé no sábado. No veículo tinham três pessoas que ficaram feridas. Acompanhe. O motorista não teve a idade revelada. Ele conduzia uma carreta e teria perdido o controle da direção quando seguia na BR-116 em direção à Leopoldina. Ele saiu da pista e acabou batendo no carro. Os dois veículos caíram na ribanceira. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista da carreta morreu no local. As três pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas pelos bombeiros e por equipes da Eco Rio Minas, que é a empresa responsável pela administração da via. Imediatamente nós deslocamos aqui até o local e ao chegarmos nós constatamos que o condutor da carreta já estava em óbito. E no automóvel haviam três ocupantes, os três já se encontravam fora do veículo, estavam sendo atendidos pela equipe da Eco Rio Minas, que se encontravam no local. A equipe do corpo de bombeiros prestou auxílio no socorrimento dessas vítimas e condução das mesmas para o Hospital São Paulo. Segundo a concessionária, na manhã desta segunda-feira, a carreta ainda estava no local do acidente, mas sem atrapalhar o trânsito.